O acusado desembarcou por volta das 16h30 de hoje no aeroporto Petroni Portela, em Teresina. Ele foi preso dentro de uma aeronave no Distrito Federal. Kleber dos Santos é considerado pela polícia um dos maiores traficantes do país. Ele era líder de uma quadrilha que foi presa em abril deste ano, quando transportavam cocaína em um avião que caiu no município de Assunção do Piauí. Ele seria o responsável por resgatar cerca de 22 quilos de cocaína do avião. Na época, ele foi preso com mais cinco pessoas, mas conseguiu ser solto através de um habeas corpus. No entanto, a polícia conseguiu provar que a soltura dele era equivocada e o juiz de São Miguel do Tapuio determinou a prisão dele novamente. O acusado foi recambiado ao Piauí, acompanhado do delegado Menando Pedro, coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão em Torpecentes, e saiu em comboio. O delegado não informou para qual penitenciário ele será encaminhado, nem quis informar todos os detalhes da ação. Nós estávamos com um trabalho de inteligência e localizamos ele dentro do aeroporto de Fortaleza, dentro do avião, passamos os informes para a Polícia Federal, e a Polícia Federal já tinha saído e quando foi em Brasília ele foi preso. E a polícia do Piauí e a polícia do Ceará, prenderam todos eles que estavam lá para o quê? Arrecadar aquela droga e levar para um outro canto. E aí